Olá, meninas! Olá, meninos! Tudo bem, meus amores? Para quem não me conhece, sou a Maiara Couto. Bem-vindos ao meu canal, que é a Ana da Mãe do Niki. Hoje eu vim para um vídeo super, hiper, mega legal, que eu vou fazer slime quente, gente. Sei que o nome dela é Quente Quente Slyle, só que ela tem bolinha de isopor. Esse é o diferencial dessa slime, então eu vou usar essa cola branca, vou usar um pouquinho de espuma, ativador, um pouquinho também de shampoo, que eu gosto de deixar ela bem um clique, creme, hidratante, e eu vou usar a essência de morango. E o corante azul teens, então bora lá fazer essa slime, vamos ver se vai dar certo ou não. E, gente, essa daqui eu fiz uma slime ice green, então para quem não viu o vídeo, olha que lindo. Será que ela vai ficar branca ou roxa? Não sei, deixam aqui nos comentários. E se vocês quiserem saber que cor ela vai ficar, vão aqui nos cards. Porque o vídeo, a gente não sei se vai estar ao ar ou não, mas se tiver, vou deixar aqui em cima nos cards. E se não tiver, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, então super legal. E se você gostou do tema do vídeo, já vai deixando o quê? Muito, muito like nesse vídeo, porque a gente merece, gente, muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal que a gente está rumo aos mil inscritos da Mai. E ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que estão super legais, tá bom? Minhas redes sociais, lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, passe lá e me segue. Então vamos começar a colocar a cola branca. Vou colocar espuma. Tá bom. Não coloquei muita espuma, gente, porque eu não quero que ela fique muito quente, muito fluffy, quer dizer. Então, a gente, coloquei pouquinho espuma mesmo, mas olha como está a textura dela. Ai, meu Deus, gente, ela já está muito linda. E eu nunca fiz essa slime quente, então eu estou aqui fazendo a primeira vez. Gente, eu nunca encontrava isopor, então agora que eu encontrei, vou fazer esse slime que eu tanto quero, que eu estou... Primeira vez fazendo, eu estou muito feliz, cara, sério. Minha felicidade está bem na minha cara, gente. Colocar um pouquinho de creme, um pouquinho de tudo, gente. Porque é... Né? Colocar duas. Um. E coloque aí nos comentários qual sua slime preferida, gente. A minha, com certeza, é a Glossy. Galera, vou colocar o corante azul pra dar um... Uma corzinha nela e ficar bem linda. Olha que lindo. Olha essa cor, minha, gente. Agora eu vou mexer bastante. Ela está mais um bebê, gente. Eu não sei que cor que vai ficar, né? Bom, pessoal, terminei já de fazer aqui minha slime. Olha como ela ficou linda. E agora, eu vou colocar as bolinhas de isopor que estão aqui. Estou muito ansiosa, sério, gente. Estou muito feliz. Tenta fazer em casa, gente, porque é muito divertido fazer slime. Eita, já caiu uma. Que legal. Ai, gente, olha isso. Meu Deus do céu. Que demais. Que demais. Gente, é uma textura maravilhosa. Maravilhosa. Meu Deus do céu. Por que eu não fiz isso antes? Gente, a textura do slime fica muito boa. Sério. Gente do céu. É muito bom. Caraca, gente. Olha isso. Mano, que demais. Eu sou apaixonada por essa slime. E eu não sei agora qual que é a minha preferida. Ai, meu Deus. Isso é muito bom. Faço em casa. Agora eu vou sempre fazer slime com bolasinhas. Assim, ó. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo a todos vocês. E tchau nos próximos vídeos, gente. Maravilhosa. 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 Obrigado.